Se você quiser o meu amor, fique mais, não chore por favor, o nome dele é Zeca Se você quiser vai ser assim, me ame mais, me deixe livre Quem disse que eu preciso do cantor assim, eu que ainda canto muito e é pequenininho Quem quer pender as velhas no meu coração, que corta as minhas anzazas se eu quiser bobar Que lota toda a cena, eu não vou tentar, que morre a lote e pedir Que quer adivinhar até meus pensamentos, canta e o Zeca Quem disse que eu preciso de um amor assim, eu sou um bicho, sou um gavião E longe dos seus olhos eu sou um solteirão, eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca sei nem seu, ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um bobo apaixonado Se você quiser vai ser assim, me ame mais, me deixe livre E se você quiser o meu amor, fique mais, não chore por favor Se você quiser o meu amor, fique mais, não chore por favor Pá, uuuh Noveira Chaves, Alexine, Tati Guel Para a cueca Pergue, hoje você chora, velho Adalaço, 7 de setembro Com Tati Guel e Zé Cantor Leque se diz Leque se diz Senador Pompeu, Tana Ares, derrubou a pênalti Alvorada que cheira do fim, Tati Guel e Zé Cantor 7 de setembro Para que você não me engana mais Me anulei com você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos em clora Eu não vou voltar atrás De quem? Da minha decisão Bem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor e labera Só vivi um sonho Nunca foi real Bem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você sobe Eu disse ilusão Agora eu te dou A solidão Sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Tente ler e mentir Mas agora que acabou Se a casa entender Então aceita e não crer Que de fato não dá mais Eu vou partir pro seu próprio bem Nem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor e labera Eu só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir pro seu próprio bem Não tente me impedir Você sobe Eu disse ilusão Agora eu te dou A solidão O nome dela é Babigão Dê-la-não Dê-la-não Você cantou Você cantou Vai, vai, vai O Dê-la-não Dê-la-não Mais uma vez eu quero E você dizer assim Alô, Bertinho, Tavares Black Cideus Alô, Bertinho Ele é baixinho, mas tem uma voz Ela não é tão baixinha Também combina com a voz dele Com vocês Oi Datiguel e ele, chame ele Quem? Negro, vamos pra cima Chega, Zé Cantor Chega, Zé Cantor Pra cima Deixa comigo, Datiguel O nome dele é Zé Cantor Zé Cantor, Zé Cantor Zé Cantor, Zé Cantor Vamos pra cima Solta e no anjo Olha são cinco da manhã Pensou nessa beleza Eu nunca vou ficar Vai sonhar meu castigo Se amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viver nem Joga lá em cima Ele não te ensura Pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Quando seu elo pensa resolvi me declarar Quero ser seu namorado, gosto de ser pra seu lado Esse foi o motivo e o faroleste vem pra cá O que você sentia que Já me sentia Sou mais luta Entre os pensamentos Eu te faço fazer com a estrada Mas eu sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar Mas sonha meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei mais Mas seu seu namorado, eu tô apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Quando seu elo pensa resolvi me declarar Quero ser seu namorado, gosto de ser pra seu lado Esse foi o motivo e o faroleste vem pra cá Esse foi o motivo e o faroleste vem pra cá Esse foi o motivo e o faroleste vem pra cá Não, não é amor Você também não vai me levar Se você não for minha, mas eu não se não for minha Se você não for minha, não é amor Não, não é amor É amor De uma, não é amor E sem querer, eu comecei a me apaixonar Por quê? E agora tá sem jeito, não posso mais adorar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito Quero o pé do vulcão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, que certeza saberia Eu não me entrego, não faço mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Vira, vira, vira Você, amor, vira, vira, vira Vai, vai, vai Eu não me entrego, não faço mente em nada Ei, que rola, o que eu quero dizer Calma, meu amor, que eu meto que você não vai se arrepender Joga lá em cima, fala assim Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Eu quero ver, eu quero cheiro, eu quero tudo Eu quero ter você, menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Quero beijo, quero cheiro, quero tudo Eu quero ter você, menina Você vai ter que me dar Mais é cantor, mais é cantor Vai, tá te ganhando Bora, mamiguel E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por quem? Por você E agora tá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Acende, acende Por favor Eu tô daquele jeito Eu amo dentro do vulcão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia Eu não me entendo Não posso mentir Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer É uma babiga Eu prometo que você não vai se arrepender Por quê? Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo Quero ter você, menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo Quero ter você, menina Você vai ter que me dar Uh! São as melhores que o Zé Cantão e Pá, 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 miguel Uh! Vem pro bar, ô, axê! Uh! A chave, ô, axê, ô, axê, ô É que se desce Uh! Pago aqui no ar Pode que o senhor vai melhor Tchau! Já deu, meu bem Pra cima Tchau! Vem, 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 miguel Tchau! 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 Amor, por que brigamos chão? Por que? Por que tu não confias em mim? Não podemos lhe beijar, amor Mas o amor tem dessas coisas, sim E aí? Eu não entendo, amor Mas você vai Por que me dá pra ser assim? Escute, amor Vou te dizer Vai! Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Pois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois da calma, tudo é tudo A gente puxa e se que volta, mas a gente se ama Olha pra nós, fica tudo bem Chega no céu, chega no céu Tati Gale, Zé Cantor, Zé Cantor Tati Gale, Zé Cantor, Zé Cantor Reversão, Zé Cantor, Zé Cantor O moleque do sul me pega pra roupa Pra batida, batida, batida Que se desce, que se desce A dança Um, dois, três Falou Tati Tavares Obrigado Esse é bom, a tua amiga Na cara do carrinho, forrado o sítio Eita A rocha Leque se desce Leque se desce Já faz tanto tempo E tudo acabou Faz meu coração Como a solidão Eu só penso nela Não tem solução Salva de suporte É o dia inteiro Quando chega a noite É o desespero Não aguento mais Ouvir na de cão Como é que é? Tem alguma coisa aí pra eu Bebê Hoje eu não consigo Me contar Você superou todos os limites Eu tô precisando Desabafar Maraninha Tem alguma coisa aí pra eu Bebê Não se preocupe E se eu chorar Tô apaixonado Alucinado Posso até morrer Se ela não voltar Eu só penso nele Não tem solução Saudade e sufoca o dia inteiro Quando chega a noite É o desespero Eu não aguento mais Ouvir na de cão Deu uma esbova E pra eu viver Pois eu não consigo Me controlar Por quê? Esse amor Passou todos os limites Eu tô precisando Desabafar Por quê? Por quê? Deu alguma coisa E pra eu viver Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonada Alucinada Vem, Babiguel Vem, Babiguel Posso até morrer Se ele não voltar Leque-se-deus Leque-se-deus Eita, porra Seca, doi, Babiguel No faroeste com exclusividade Para que levam o seu Miguel Carlos Alicide Taline Parabéns, Taline Eita, saia aí Babiguel Tô indo pro Piel E agora Deixando um beijo Pra todo mundo Obrigado Beijo Obrigado Obrigado Benatinho Benatinho Pra recorde É bom o seu Miguel Bitiado 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 E toma gostosa Lá pra dar na rachada E você pede que eu te dou Lá pra dar na rachada E aí Tá gostoso Lá pra dar na rachada Toma, toma Toma Vagueira Baila foi uma vina linda e a canada enlouqueceu A macharada ficou doida Babiguel apareceu Sorriso, envolvente Dentinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final Juro, não acreditava no que tava acontecendo Sorria, me olhava O primo foi crescendo Fui direto ao assunto Não pude acreditar Chegou no meu ouvido E começou a falar Vai, botar tapinha na bundinha Vai, babiguel Sou sua barbizinha Como é que é? Vai, eu tô muito assenhada Seu pediu, se me engana O que? Vai, botar tapinha na bundinha Vai, sou sua barbizinha Vai, devinho Vai, devinho Eu tô muito assenhada Eu vou mudar uma pipadinha Só se for na rachadinha Tô, acachosa Lá pra dar na rachada E você pede que eu te dou Lá pra dar na rachada E aí Tá gostoso Lá pra dar na rachada Toma, que toma, que toma E toma, gachosa Lá pra dar na rachada E você pede que eu te dou Lá pra dar na rachada E aí Tá gostoso Lá pra dar na rachada Toma, toma, toma Uh! Tá aqui é o barbizinho da rua Ai, babiguel Do nosso tempo Torra no sítio e cagalha Ele tava lá Fazendo aniversário hoje Parabéns, sacando Vem curtir e comemorar Com os solteirões Tá chegando É de suma e quesia Ah, vai dar na rachada, né? Vem aí Black City Black City Black City Olha, você só que tira a onda Machucou meu coração Jogava o culpado quando eu tinha razão Vai ver, vai ver, vai ver Mas é bom, eu vou sofrer, chorar, morar nas doidas E sentir o câncer rumo no meio da multidão Vai ver, vai ver, vai ver Ai, tu que dá chovido aqui quis nos separar Tu que dá chovido aqui quis nos separar E meus olhos viram, você não vai me enganar Tu estás suspindo no prato e com Deus Tu estás suspindo no prato e com Deus E o amor que eu fiz Ficaba em pé no chão Mas eu vim do valor e com você quem fez Amor, você não vai me enganar Me dá tudo certo, eu também não vou chorar Amor, por você não vou chorar Me dá tudo certo, eu também não vou chorar Ficaba em pé no chinês Ficaba em pé no rei Ficaba em pé no sistema Porró, vem pra cá Porração? Temos... O pau que rola é que você vive bebendo O pau que rola é que você já quer voltar O pau que rola é que você tá me querendo Tá doidinha, tá ruendo e eu não vou lhe aceitar O pau que rola é que você vive bebendo O pau que rola é que você já quer voltar O pau que rola é que você vive ruendo Tá doidinha, tá querendo e eu não vou... A chuva! Não quero nem Na minha vida eu não quero confusão Não quero não, ouro mais não Você foi despejada de vez no meu coração Não quero não, não posso não Na minha vida eu não quero confusão Quero não, não posso não Você foi despejada de vez no meu coração O porco de ron é que você não me ama O porco é que você se chave Qual que rola, Tati Tavares Fumando e bebendo, chorando, falando aqui Qual que rola que você não me honra Qual que rola que você já fiz Qual que rola que você é na rua, entrando, fumando Muito bem, vindo, falando Tá assim ali, ó Quero não, não faço não Na minha vida você cantou Quero não, não faço não Você foi desprejado e me beijou meu coração Eu já falei, não quero não, quero Não faço não, não faço não Na minha vida você é confusão Eu falei, não quero não Não faço não Você foi desprejado e me beijou meu coração Eita porrazinha! O nome é Carlos Arishini, meu amigo Filhinho! Opa, o que rola que você vive, bebê 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 Opa, o que rola que você anda ruído, tá doidinha? Me querem e eu não vou mais aceitar Não quero não, tá certo não Na minha vida eu não quero confusão Quero não, tá certo não Você foi desprejada de vez no meu coração Eu não quero não, tá certo não Na minha vida eu não quero confusão Eu quero não, tá certo não Você foi desprejada de vez no meu coração Opa, o que rola que você vive, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Opa, o que rola que você anda ruído, bebê Tá certo não, tá certo não Você foi despejado de beijos no meu coração Eu já falei quero não, tá certo não Mas eu gosto do César, do Tom Arão Já falei não quero, não quero não, tá certo não Você foi despejado de beijos no meu coração Alô vaqueiro, eu tô chegando e tabuleiro Bota pra gerar Eita coisa linda Vamos embora Alô Marcelo, rete chica Eu disse Marcelo, rete chica Pra cima da tita Que defasso Muito obrigado gente Tá aí, a roça Meu pai paga a minha faculdade Meu pai, essa aí, vai Meu pai paga a minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria do posto De gasolina Eu saio pra farria Paga a minha faculdade Essa vai pro chão da x Eu tô formado no meio da tita De gasolina Saiu pra farria Encontraram a moçada Tomaram uma gelada Eu só ando de carro Cheio da mulherada Sou um preboi arretado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Carro turbinado Falou galera que tá forrasando Que tá bebendo Joga a mão Joga a mão Joga a mão Meu faro é Joga 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 Vem pra cima Vai Lec C.B.S Lec C.B.S Eu gosto de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por farra Engelada todo dia Eu gosto de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por mulher Engelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou doido por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Doido por mulher e gelada Marcos André, igual a biru da rua Aí, Zeca, eu tenho mais um aí pra você, ó Vai, vai, vai Darum, darum, dê 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 Tô preparado pra tudo só Eu não pergunto você Tô sentindo você tão diferente E você diz pra não se... Cadê o Isaia CD, mulher? Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver E seu jeito de me olhar Outra vez que você E sem motivo já vem logo brigar Outra vez que você Fala comigo Sem motivo já vem logo brigar Eu não sei o que fizeram Com você Só sei que você Tá diferente Tô tentando acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê Eu lutei, fiz de tudo Por você Teve provas de amor Minha querida Se precisa darei Pra minha vida Qualquer coisa Pra não perder você Tô preparado pra tudo só pra não perder você Tô preparado pra tudo só pra não perder você E você O que você é E foi que chegou aí, minha irmã? Black City Black City Black City Olha a Betinho É, véi assim É, véi assim É, véi assim É, véi assim Boa minha sorte E a rocha Por quê? Faz o que fazer, não sei Sou menina, quando eu conheci Ter desilusão, ilusão do coração Faz não sei, o que fazer, não sei Não sabe não, né? Não sei! Eu sei, se não entendi o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu só consigo cantar com o Zé Cantor Deu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Deu olhar pra lua Vejo o seu Obrigada Eu fico de paixão Zé Cantor, tu diz pra mim Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Zé Cantor É brincar É brincar Tchau Uuuu Vai, está, de, 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 de De, 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 de